Fiz Paraguai também, sim. Paraguai? Caramba, Paraguai. Trouxe os Playstation 5 de lá, não? Bom, quando você for lá, dá um salve, cachorro. Foi no aniversário de 15 anos. Inclusive, foi meu show mais caro que eu fiz até hoje. Caramba, mano. Foi 20 mil reais. Dá um toque pra nós. Vai ter que viajar, né? Nossa, viajar. Quero te buscar aqui. Não, a gente foi mesmo. Fomos de carro ainda. Fomos de carro. Quando foi assim, dá um toque pra nós. Fala, eu vou e bora pra lá, mano. Foi mó paz. Vocês ficam de carro lá? Aham. Ah, show. Passa a fronteira e aí fica suave, né? Sim. Não, sempre no Natal na minha casa antiga, apareceu um carro com o papai não dançando com uma música mais engraçada. Com uma música, é. Pô, quando foi lá, dá um salve pra nós pra trazer uns Playstation 5 pra nós lá, mano. Pra sua malinha lá, de boa. Não, é meu. Não, já fala o pessoal assim, ó. É 20 pau show, mas o Pai 5. Já inclui já, não? Papo reto. Olha aí, é bom que o primeiro você já ganha um. Segundo você já vende pra nós, mano.